Terceiro dia de navegação pelo rio Passaúna, quando a gente pensava que nada poderia ser pior, começou a chover e esfriar. Faltam mais ou menos sete quilômetros para a gente alcançar a represa. Hoje a roupa é mais do que especial. Para proteger a jardineira, vai mais uma calça, porque até agora nós já rasgamos dez jardineiras do corpo de bombeiros. Para enfrentar o Passaúna, seus espinhos, sua mata o negócio é roupa sobre roupa.